Galera, vamos cair em fontes salgadas na ultima partida do vídeo Ah, não deu tempo Vou cair ali onde eu marquei Vou cair nas casas aqui Consegui mirar, não vou me marcar onde eu estou Consegui me marcar na casa que eu vou cair Assim não Agora eu vou cair Tem que abrir rápido que eu sou o primeiro passo de pessoa Toma rápido, toma rápido Não tem ninguém aqui Eu tô ouvindo barulho de parte de pessoas Mas não tem ninguém aqui Mas você tá ouvindo meus passos Não usava minicilde agora Com 50, se não dá pra usar Mas não tem ninguém aqui Então vazia aqui Cidade Lembra que também não tem ninguém aqui Caiu Caiu Eu sei o que eu vou fazer Também eu vou fazer isso aqui Quebrar aqui Quebrar aqui Quebrar aqui Traz aqui, aqui, aqui Vou botar uma armadilha Vou botar uma armadilha aqui Errado É pra botar aqui, né? Mas infelizmente 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 Eu botei em um lugar errado Eu esqueci o nome da ilha A ilha da tempestade Até agora Até agora não encontrei ninguém Faltarei mais 66 pessoas Não encontrei ninguém Se a gente pular o asso Se a gente pular o asso Ah não Eu só peguei assim Madeira mesmo de árvore É com o sangue de ninguém É com o almoço Afinal, eu estou dizendo Eu sei que eu vou tentar fazer um tiro Tiro Estou pensando em ir para o boss que chorou Estou pensando em ir para o boss que chorou Estou pensando em ir para o boss que chorou Eu acabei de ver alguém batendo ali Estou pensando em ir para o boss que chorou E morreu ali? Eu matei alguém aqui sem querer Olha aqui Eu sabia que ia dar certo Os caras não me acertaram um tiro Motei ali o cara sem querer querendo Foi aquele cara que estava lá Deve ter ido para lá entrar e morreu Já tentou quebrar mas não conseguiu Funcionou muito bem a armadilha que eu fiz O cara foi lá e caiu Vou pegar essa porta aqui E ver Nunca tinha visto Nunca tinha tentado quebrar aqui Se desse ia quebrar Mas os caras não me acertaram um tiro Eu matei os caras não me acertaram Eu matei os caras não me deram um tiro Mas erraram todos Falta mais 30 pessoas Eu matei 4 Eu matei os caras não me acertaram Obrigado.